O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu no início da tarde desta segunda-feira com o presidente do Senado, Renan Calheiros. De acordo com Levy, a reunião serviu para continuar as discussões sobre a Agenda Brasil e as medidas para a retomada do crescimento econômico. Eu acho que o que a gente tem entendimento é que o esforço que todas as medidas de ajustes significam, mas por uma causa importante. A gente tem que equilibrar a nossa economia, a gente tem que botar ela em condições de voltar a crescer.